Vamos agora com notícias aqui da nossa cidade de Piuí. Neste próximo domingo acontece a segunda caminhada. Quem traz os detalhes é o nosso repórter João Vítor Emanuel, que conversou com a Adriana Almada. Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, eu estou aqui com a Adriana Almada, ela que é a idealizadora da segunda caminhada. Adriana, boa tarde, obrigado por falar com a gente. Conta pra gente sobre esse evento. Então, eu que agradeço ao Pouy aí, né, da Onda Oeste FM, que está dando aí para o nosso evento. Nós já estamos na segunda caminhada. João, a primeira caminhada aconteceu na pandemia. Foi um evento muito bacana. Depois veio aqueles tempos difíceis. E agora a gente retoma novamente com a segunda caminhada, que acontece nesse domingo, dia 28, com a saída da Praça Doutor Avelino de Queiroz. E a nossa concentração vai acontecer na Praça Padre Alberico, onde todo o avuraço vai acontecer, né? Onde a gente vai ter, João, casamento pet, nós vamos ter desfile pet, os animais com fantasia. E o mais bacana, que eu acho, que é o maior barato, que é o cão mais parecido com o dono. Na primeira edição, João, a gente teve uma ganhadora que o olho dela era da cor certinha da mãe, né, da doutora. E a bandana era o mesmo pano da blusa da doutora. Então, assim, foi fantástico. A gente tiveram, o quê? Mais de 30 pessoas participando. Vamos ver esse ano como que vai ser. E a gente está com grandes parceiros, que é o meu cão, que vai estar lá, né, distribuindo brindes, pessoal. Vai ter consulta, né, várias estandes. Então, um movimento bacana da gente passear com os nossos amigos, né, os quatro patas, que a gente fala que domingo é o dia de passear com eles. Não é isso, João? É, que gracinha. Então, vai ter toda essa programação aí. Me conta, como que faz para se inscrever? Então, para se inscrever é muito fácil. É só entrar lá no jornal.com.br. Essa inscrição, ela é feita até para a gente ter um controle de quantas fêmeas que vão, quantos machos, tamanho, né, quem é o doutor desse pet. Então, essa inscrição é para isso. E se a gente paga somente 10 reais, que é uma quantia irrisória, esse valor vai ser repassado, como da primeira vez, para a ONG Cão Viver, aonde as meninas pegam essa quantia e acertam aí com os pet shops, faz castração. Então, é um evento também solidário, que além de você passear com o seu pet, ter aquele momento de confraternização, você ainda vai estar ajudando a ONG Cão Viver. E, João, por que a gente preferiu agora esse mês de julho? Porque julho é mais fresco, né, para os animais, é muito bom para as patinhas não queimarem, né, que a gente quanto fez? A gente fez em outubro, então já estava mais quente. E outra coisa, quem tiver o cachorro com o tamanho porte mais maior, né, o porte maior, usar a funcinheira, para a gente ter um momento agradável lá. Vai ter água espalhada pelos cantos todos da praça. Então, você não precisa te preocupar. E levar uma sacolinha, porque caso o seu bichinho, o seu animalzinho, faça, né, as suas necessidades, a gente vai lá e recolhe, né? Então, vai ser um momento muito bacana. E uma coisa importante que eu esqueci, nós vamos ter feira de adoção. Então, quem quer adotar seu cãozinho, a gente fala que é adoção responsável. Porque tem um termo, tudo bonitinho, que você assina para você fazer essa adoção. Porque hoje em dia, João, o que o pessoal faz? Ah, eu quero ter um pet. Vai lá na feira, emociona, né, com tudo que está acontecendo e leva o pet para casa. Só que a gente sabe que o animalzinho, ele gosta de beber água. Ele é cuidado, ele é um animal. E ele, né, tem que ter esse cuidado do doutor. Então, a gente vai estar com essa adoção responsável. A gente vai ter as vacinas também lá, porque essa vacina segue até o mês de agosto. Mas quem estiver por aí, dando sua volta, pode chegar lá no dia mesmo que os animais vão ser vacinados. É um momento de alegria com os nossos pets. É um evento completo, né, Adriana? Então, vamos reforçar, é neste domingo, dia... 28 de julho. A partir das 9 horas da manhã, nós já vamos estar na Praça Padoberico, acontecendo todos esses eventos, né, que eu mencionei aqui, e com a data prevista para o término ao meio-dia. Sem contar que nós vamos ter fotógrafos lá para registrar esse momento seu com o seu pet. Eu lembro que o ano passado, João, foi, assim, uma coisa maravilhosa. A gente não tinha foto com o pet. Aí tinha pet no ombro, no colo, a Graciana. Então, aquele momento, assim, super bacana, né? E eu realizo esse evento porque eu sou protetora dos animais, né? É uma bandeira que eu carrego. Então, assim, eu tenho uma satisfação muito grande de fazer esse evento. Tá certo. Você aí não deixe participar e tal.